E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash of Clans, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, entrou no clã e o Jander, o maluco é top, tá na liga campeão galera, e eu vou tá trazendo a estratégia dele, entendeu? Que é fodástica, e vamos que vamos, o clã tá ficando massa galera, se você quer fazer parte da família e tá no push frenético, CV7, se junta galera com a gente, acima de 2 mil troféus, vai ser bem vindo, mas vamos o que interessa, vamos a batalha dele aqui ó, vamos ver aqui um 100% que ele deu aqui, pegou 12 troféus, olha isso galera, pegou um CV8 aí ó, e vamos ver, olha onde ele jogou o raio ali galera, jogou o raio, repara galera, vou dar um pausezinho ali ó, olha isso, as 3 defesas aéreas estão ativas, ele tá levando essa daqui, porque provavelmente ele vai começar o ataque aqui por cima, e vai tentar levar até lá embaixo os dragões, pra levar aquela outra lá, dá 100%, repara galera, aqui, aqui, ele tá com dragão, um total de 10 dragões, não tá levando servos, entendeu? Ele tá indo pra invasão total, entendeu? E no castelo do clã, ele tá levando um mago, entendeu? Um mago mais forte do que CV7, mas dá pra você utilizar ele como CV7 também, os magos do CV7, que funcionam de boa, mas vamos dar continuidade aí ó, repara aí galera, que ele já pontilhou ali o dragão ali ó, que ele quer fazer a invasão, dando aquela direção bonita, jogou o rei lá ó, pra poder tirar aquela edificação ali junto com o mago, e lá em cima jogou um dragão, e aqui atrás jogou outro, tá com um dragão de sobra, e vamos ver agora onde ele vai jogar esse outro dragão, deixa eu afastar aqui o zoom aqui, pra vocês ficarem cientes, olha lá, limpou lá com o mago com o gigante, já tá focando o dragão naquela torre lá, aérea, e levou de rala, entendeu? Aquela antiaérea lá, então vamos lá, ele soltou aquele dragão, tá invadindo a meiuca ali, olha isso galera, como é que tá, e o ventinho né, o... tá soprando os dragões pra longe, isso atrapalha bastante, pra poder centralizar ali, e o rei junto com o maguinho lá, junto com aquele dragão lá, tá fritando tudo galera, tá arrebentando tudo, olha isso, muito dragão vivo, o ataque tá perfeito, ele nem ativou o poder do rei ainda, agora ele ativou o poder, brotou uma tela lá, entendeu? Vamos ver ó, olha o rei tá vivo até agora cara, muito inteligente essa estratégia galera, copia essa forma de atacar, dá pausa no vídeo, que é certeza de sucesso, você que tá querendo subir no push, conseguir a gema de vocês, pra comprar outros construtores, ficarem full, entendeu galera? Essa é a dica, galera, compartilha esse vídeo com amigos de vocês, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele like galera, fortalece aí o vídeo, e compartilha freneticamente, valeu? Mas vamos dar continuidade aqui ó, focou lá, foi muito fácil dar PT nesse CV8, e olha isso galera, ele tá na campeão, tem muita gente de CV9 que tem dificuldade de chegar, o maluco tá representando, o clã tá insano galera, vem fazer parte você também, entendeu? A estratégia de hoje é essa, valeu? É a estratégia do Jander, mandou muito bem parceiro, show de bola, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!